Oi, oi, meus amores! Mais um vídeo aqui no canal! Eu estou muito empolgada, porque assim, se vocês acharam que a última compra foi incrível, essa daqui tá muito mais. Temos comprinhas da Shopee e da Shein, a Shein só tem roupa, e na Shopee eu comprei mais óculos e também tem roupa. Então, bora lá, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. Hoje eu tô de verde, botei um blazer verde da Shein do último vídeo, viu? Adorei, que lindíssimo, achei que o verde super me valorizou com o meu cabelinho novo, que tá podre, mas gostei, vai, vocês gostaram? Agora vamos lá para as comprinhas. No último vídeo eu falei pra vocês que eu tenho comprado, dado preferência de comprar, é fazer compras de até 300 reais. Isso não é sinônimo de que eu nunca vou ser taxada, porque eu já fui taxada em compras de 100. As minhas últimas 4 compras, 5 compras, eu fiz desse jeito, comprando até 300 reais e não fui taxada. Então eu tô mantendo assim, quando dá mais de 300 reais, eu divido as minhas compras. Porque eu compro 300, depois eu compro mais 300 e assim vai indo, sabe? Da Shein temos dois pacotes, o primeiro demorou em torno de 10, 12 dias, e o segundo demorou um pouquinho mais, uns 15, 16. Nenhum dos dois eu fui taxada e bora lá, que eu vou mostrar tudo. Eu coloquei aqui, ó, todas as peças juntas, porque senão eu ia me perder toda. Algumas, eu acho, não, eu acho que vocês viram a última que chegou, que eu acabei mostrando lá nos stories, e essa saia aqui em específico, porque eu fiz um vídeo de look e aí eu já usei essa saia e eu amei. Esse pacote que eu vou mostrar pra vocês foi um pacotinho que demorou em torno de 15 dias. E no último vídeo, vídeo de comprinhas que eu postei pra vocês, algumas meninas falaram, nossa, que compra cara, vamos fazer compra de acordo com a nossa realidade, coisas do tipo. E assim, gente, cada um compra o que quer, o que o dinheiro pode pagar e o que tem vontade. Eu falei lá no início do vídeo, no vídeo que eu postei, que eu preferi pagar um pouquinho mais, mas ainda assim eu não tava gastando tanto como se eu fosse comprar em lojas que seriam acessíveis pra gente, como sei lá, Renner e Riachuelo, que a gente tem mais fácil acesso, sabe? Então eu preferi pagar um pouquinho mais lá na Shein, mas ainda assim eu gastei muito menos do que se eu fosse comprar no que muita gente considera acessível. Então pra mim funcionou super bem. Quando eu busquei essas compras, eu busquei peças mais coloridas, que são coisas que eu tô amando muito, e peças que tenham um pouquinho mais de qualidade e principalmente que tá fazendo parte mais do meu estilo. Então eu preferi investir um pouquinho mais por lá e tudo certo. Cada um compra o que quer, cada um compra, como eu disse, o que o dinheiro pode pagar, cada um faz suas escolhas, viu? Então, pelo amor de Deus, ok? E vamos agora para a minha sainha. Eu comprei essa saia, ela ficou gigantesca, muito grande mesmo, mas eu achei linda. Ó, é uma sainha rosa, ela tem esses botões aqui, encapado, que eu acho que deixa a peça super bonita. Tem uma fenda, ela veste perfeitamente bem. E eu tô amando esses tecidos aqui da Shein, viu? São tecidos que não amassam. É igual esse blazer aqui. É, a maioria dos tecidos é esse daqui. Não amassa, não marca, não fica transparente de jeito nenhum. E não são quentes, sabe? Não são ruins. Não tem forro nem nada, mas nem ligo pra isso. Eu peguei essa daqui na linha Plus, é o 0XL, ficou bem grande. Então, não sei, né? A cor que eu peguei foi a rosa e custa R$61,95. E tem preta também dela, eu achei super bonita. E eu amei essa saia, eu já usei ela e já quero usar ela aí, muitas vezes. No último vídeo, eu falei pra vocês que o bichinho do blazer me picou, porque eu tava sentindo muita falta de blazers bonitos, de blazers coloridos. É, no meu guarda-roupa, na hora de montar look, na hora de fazer foto. Então, eu investi um pouquinho nos blazers. E sim, saiu ainda mais barato do que se eu fosse comprar em C&A, Renner e Achuelo. Então, eu achei que compensou muito. E no último vídeo, eu falei também que eu comprei vários estilos, sabe? Eu não comprei um modelo de blazer, todas as cores que eu queria. Não, eu comprei vários pra poder ir testando material e tudo mais. Esse daqui, ele custou R$99,99. E ele é, ó, nesse lima. Lindíssimo, não é forrado, mas eu não me importo. Inclusive, eu até prefiro, porque ele fica mais soltinho, sabe? Eu peguei o tamanho L, que seria o G, e ele ficou bem grandão. Então, ele tem uma modelagem mais oversized. Eu diria que se você veste até um 46, ele vai funcionar super bem. Vai ficar certinho, porque em mim, que visto 44, ficou bem grandão. Tem ombreira, que é uma coisa que eu prezo demais no blazer. Achei lindíssimo. O botãozinho é da cor do blazer, que é uma coisa que eu acho que tinha que ser sempre. Eu não entendo aquele botão preto horroroso. Mas, tudo bem. Tem bolso também, esse bolsinho aqui. Ele funciona. E eu achei ele lindo, lindo. Eu adoro esse estilo de blazer, de tecido mais molinho. Porque você pode usar tanto no inverno, como no verão. Então, eu amei. Amei, não tem forro, mas eu achei lindo. E custou aí 100 reais. O próximo, gente. O próximo é assim... Meu Deus, milionária sim, senhor. Olha isso. Eu comprei um azul, só que assim, num azul mais aberto. Os outros que eu tenho é naquele azul bem fechadão. Ele foi mais carinho, mas assim... Que qualidade. Diria claramente que é um blazer da Zara. Esse daqui já é forrado, ó. Tá vendo? Ele tem esse cetimzinho. Não sei como é que fala. Mas esse tecidinho mais brilhosinho por dentro. Ele vestiu perfeitamente bem em mim. Ficou bem certinho. Os botões também é da cor do blazer. E não tem bolso. O negocinho aqui é fake, tá? Só tem essa abinha pra fechar. Ombreirinhas super estruturadas. E todos eles que eu comprei são mais longos, viu? Nenhum vai até mais ou menos a cintura ou coisa do tipo. É bem até lá o quadril. Esse blazer, ele também é da linha Plus. Ele custou R$159,90. E eu peguei o tamanho 0XL. Que seria o G ou GG da numeração normal, digamos assim. Não, normal não é feio falar porque não existe o normal. Eu diria que da gradezinha padrão. Não, padrão também não. Misericórdia, o que que eu falo? Da gradezinha lá deles. Do P ao G. Eu achei que ficou lindo, perfeito. Gente, a qualidade disso aqui vocês não estão entendendo. Então assim, se você quer comprar blazer, se você está atrás de blazer, se você trabalha, se você precisa, é o melhor investimento que você vai fazer. São os blazers de lá. Muitos têm, assim, uma qualidade incrível de Zara. E outros têm uma qualidade mais levinha, digamos assim. Eu não vou nem dizer ruim, porque são todos de qualidade maravilhosa. Mas, por exemplo, o que eu mostrei pra vocês, ele não tem forro. Então pode ser que muita gente não goste. Mas eu amei muito. E esse aqui, perfeito. Ele é da linha Plus, então vocês aí podem comprar. E esse aqui só tem essa cor, senão eu com certeza compraria as outras, viu? Porque é perfeito. Vamos para o último blazer que eu comprei, porque eu não tinha nada nessa cor. Ah! Comprei um blazerzinho beige, um blazerzinho marrom, porque, né, nem só de colorido a gente vive. E esse daqui é o mesmo blazer do laranja, que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Inclusive, o botão preto. Eu tirei o botão do laranja, vai ficar sem botão mesmo, viu? Porque eu nunca uso fechado. Mas eu tirei esse botão, que eu achei péssimo. Inclusive, no vídeo, vocês me falaram que essa costura, eles que fazem do bolso, né? Porque eu falei, nossa, tá fechado, eu só consigo enfiar dois dedos. E aí muita gente falou que eles vêm assim, fechadinho. Eu só não lembro por quê. Não sei se é pra deixar a estrutura da peça, alguma coisa assim. E aí vocês falaram que é só descosturar que o blazer funciona. Muito obrigada, viu? Vocês são maravilhosas. Quem viu o último vídeo, viu a qualidade desse aqui. Eu acho que esse daqui é ainda melhor do que o azul, viu? A qualidade desse aqui tá sensacional, gente. Perfeito. Não tem o que falar desse blazer. Extremamente estruturado. E assim como o laranja, ele ficou certinho no meu corpo. Tamanho L, que seria o tamanho G. E ele ficou certinho. Tamanhos maiores, eu acho que não funciona. Porque de fato ele ficou certinho. Mas eu achei ele impecável. Olha, todas as costuras, o acabamento, os forros. Perfeito. Eu acho que a maioria das pessoas que compram blazers por lá, compram sempre esse modelo aqui. Porque ele tem várias cores. E ele custa R$167, caro. Esse aqui foi o mais caro de todos. Eu acho que eu não compraria de novo, porque não tem nenhuma cor aqui que tá me chamando a atenção. E porque ele ficou muito certinho. Eu gosto de uma coisa mais jogada, sabe? Mais qualidade perfeita. Tem do P, M e G. E eu peguei a cor Kaki. Amei. Amei, 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 amei. Vamos agora para as calças. Eu comprei duas calças. Duas calças. E eu tô muito empolgada, porque eu amei. Essas aqui já tem um preço muito baratinho. E que eu achei que ficaram incríveis. Vou começar com essa azul perfeita, que nunca errou. Eu adoro esse estilo de calça mais wide leg, pantalona. De fato, eu me encontrei nessa modelagem. Porque eu acho que fica muito mais bonito do que uma calça skinny, por exemplo. Eu tenho uma coxa bem grossa. Então, se fica aquela coisa atochada, minha filha, eu me sinto péssima. E aí, esse modelo mais reto, mais jogadinho, eu acho que me valoriza muito mais. E eu tô simplesmente apaixonada nessa calça, gente. Muito bonita. Eu acho que é uma das peças também mais compradas da Shein. Porque tem, gente, tem mais de 10 mil comentários. Então, assim, é uma das que o povo mais compra. Mais compra real. Eu peguei ela na cor azul. Ela tem várias cores. E ela vai do PP ao XL. Eu peguei o tamanho XL e coube perfeitamente bem. Cara, o tecido, gente. Fininho. Gostoso. Não tem forro. Não tem forro, né? É, não tem forro. Mas, assim, eu nem ligo pra forro. A não ser que a peça seja transparente. Botãozinho azul de zíper. E tem esse estilo alfaiataria. Que é o que eu tô gostando mais. Seja pra usar com tênis ou com salto. Eu gosto... Tô gostando muito desse estilo. E tenho me encontrado muito nele. Inclusive, olha que lindo esse verde com o azul. Maravilhoso, né? A única coisa que eu não gosto dessa calça, mas, assim, eu comprei já sabendo, é essas pregas. Eu acho que essas pregas na frente não valoriza ninguém. Ainda mais se você tem um buchinho. Minha filha fica esquisito. Mas, amei. Eu amei tanto ela, que eu comprei ela, só que de outra cor. Ó, mas essa daqui custa R$86,00. R$86,00 e, mais precisamente, R$0,95. E, assim, eu sempre uso cupom, que eles dão lá na hora. Ou uso meus pontos. E, assim, com tudo isso, eu paguei R$68,00 nessa calça. Gente, nem no braço você acha uma calça dessa qualidade com esse preço. Então, assim, a gente tem que rever as nossas prioridades. Porque eu era muita pessoa de ter mais quantidade e pagar barato. Hoje em dia eu tô prezando um pouquinho mais a qualidade, porque senão eu tenho que comprar 50 vezes uma calça. E tem funcionado e eu tenho gostado muito. E, como eu disse, eu amei tanto que eu comprei outra cor. E eu comprei a amarela, que era uma calça que eu não tinha. Na verdade, eu não tenho quase nada amarelo. Acho que eu devo ter umas três peças de roupa amarela. E aí eu comprei. Essa daqui já é muito transparente, viu? Extremamente transparente. Tem que usar ou com aquelas calcinhas shortinho, sabe? Nude ou uma calcinha beige, de fato. Mas é bem transparente. Você consegue ver todas as costuras. Mas tudo bem. Essa eu gostei. A azul não é nada transparente. Eu achei linda. O comprimento ficou super certinho em mim. Eu tenho 1,64, tá? Então, se você for mais alta, pode ser que fique pescando um pouco. Mas o comprimento ficou certinho. Ela coube perfeitamente. Estou apaixonada. E na Shein, pra finalizar, comprei uma bolsinha. Também já mostrei. Essa daqui lá no Instagram. Vocês lembram dessa? Que eu comprei um vídeo e assim, só por Deus? Inclusive, eu fiz o truque do secador. Mas ela acaba voltando, ó. Ela vai fechando. Eu botei o secador, coloquei um negócio aqui. Mas ela vai fechando com o tempo. Mas tudo bem. Eu fui e falei. Eu preciso de uma bolsa vermelha. Então, eu vou comprar outra. E eu comprei essa que eu achei linda, gente. A qualidade dela surreal. Ela tem essa alcinha aqui, tipo, trançada. Você abre ela, ela é de imã. Ela é extremamente forradinha. Qualidade muito boa. E tem uma alcinha, assim, pra você poder usar na transversal. Essa aqui custou R$ 51,99. E tem na cor azul e laranja. Olha, muito bonita. Muito bonita. Agora, eu tenho uma bolsinha vermelha de qualidade. É isso. Deixa eu mostrar agora pra vocês as minhas comprinhas lá na Shopee. E cada vez que eu compro na Shopee, eu vejo como é bom comprar na Shopee. Porque, gente, assim, eu tive tanto problema com uma compra que eu fiz lá na Shopee. Eu acho a Shopee um lugar muito bom. Porque você tem acesso a muitas coisas diferentes. Você tem acesso às roupas do Brás. Porque muitas lojas que vendem na Shopee tem loja no Brás, às vezes. Ou compra do Brás pra poder vender. Então, por um lado, ela é muito boa. Mas, no outro, questão de entrega é, assim, surreal de horrível. E tá cada vez pior. Mas eu percebo que a entrega de compras que você faz local, nacional. Compras que eu fiz internacional, eu não tive problema nenhum. Chegaram super rápido. Em torno de 14, 15 dias. Que foram os óculos que eu comprei. Mas, uma peça específica, que foi essa calça azul também. Tava morrendo de medo dessa calça ser da cor da outra, sabe? Mas não tem nada a ver. Eu vou até colocar elas aqui do lado pra vocês poderem ver. Mas, eu comprei essa calça. Eu achei essa calça linda. Eu falei, nossa, vou comprar. Bonitinha. E, até na Shopee, o preço dela tava maravilhoso. R$84,00. Ou seja, é o único lugar que a gente consegue se comparar ali a Shein, né? A Shopee tem muita roupa baratinha também. Mas, eu falei, vou comprar. Tinha várias cores. Essa daqui é da linha Plus também. Mas, ela ficou bem larguinha em mim. Principalmente, tipo, a barra, o chão. Ela ficou bem larga. A sorte é que na cintura tem elástico. Então, ela ficou mais presinha. Mas, ela ficou bem larguinha. O que eu amei, né? Porque é mais fácil você apertar do que lacerar uma coisa. Mas, gente. Vocês não estão entendendo a demora disso aqui. Eu fiz o pedido no dia 27 do 5. Chegou no dia 23 do 6. Quase um mês pra chegar a peça. E detalhe, não tinha a opção de você pedir reembolso. De você cancelar a compra. Porque eu acho que o vendedor não coloca essa opção. Não sei como funciona. Mas, não tinha como. Eu mandei mensagem pro vendedor. Não respondeu. Ficou quase 20 dias parado no... Escrito assim, pedido coletado. Ou seja, essa entrega da chupita é cada vez pior. Eu queria até comprar outra. Porque eu achei, de fato, muito boa a qualidade. Muito bom o tecido. Mas, um mês. Um mês pra chegar na calça. E na cheia eu comprei. Chegou em 15, 10 dias. Então, assim. De fato, não tá quase valendo mais a pena você comprar as coisas por aqui, viu? Na cheia tá dando de 10 a 0. Mas, vamos pra calça. Eu vou deixar o link dela aqui. Mas, boa sorte, viu? Tomara que não demore isso tudo pra chegar aí na tua casa. Deixa eu colocar aqui, ó. Uma do lado da outra. Pra vocês verem que elas são diferentes. Tá vendo? E como eu tava alucinada no azul. Eu comprei ela. E eu achei ela muito bonita. Tem um tecido... Tem um nome pra esse tecido. Se eu não me engano, é Duna. Alguma coisa assim. E eu amei esse tecido. Ele é extremamente levinho. Não amassa. Perfeito. Aí, é uma calça nesse estilo. Alfaiataria também. E bem grandona. Pantalona. Tem zíper. Elástico atrás. Achei super bonita. Eu compraria, com certeza, todas as cores. Mas, com essa entrega, não tem como. E eu vejo que o problema, às vezes, não é nem do vendedor em si, né? Agora, é mais o problema da Shopping em si. Porque ela quis imitar o Mercado Livre. De ter a sua própria entrega. Mas, ó. Mercado Livre tá pisando. Mas, é isso. Comprei essa calça maravilhosa. Mas, não indico. Porque a entrega da Shopping tá péssima. E eu acho que eu vou demorar pra comprar lá de novo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês uma compra que, de fato, deu certo. E que eu acho que, se eu for comprar, eu vou investir em produtos internacionais. Porque eles chegam super rápido e super bem. Não tive problema nenhum até agora. Comprei vários óculos, gente. Vários óculos. Porque eu tô viciada. E eu tô sentindo que eles complementam os looks, assim, perfeitamente bem. Como eu uso óculos só pra fazer foto. Dificilmente eu uso eles no meu dia a dia. Eu acho que vale muito a pena. Porque eles são baratinhos. Cheguei aqui mais perto pra poder mostrar pra vocês os óculos que eu comprei. Foi do mesmo vendedor do último. Que eu mostrei pra vocês. Todos esses que eu vou mostrar agora. É R$8,89. Custaram. R$8,89. Eu sei que muita gente não vai gostar. Porque, realmente, eu comprei óculos diferentões. Mas, gente, a qualidade não tem condição. Olha isso aqui. Eu tinha comprado um desse modelo da outra vez. Eu amei esse modelo no meu rosto. E aí eu comprei várias outras cores dele. Esse aqui é um rosa com uma lente meia roxinha, sabe? Olha que lindo. Nossa. Perfeito. Perfeito. Ele é um rosinha bem claro. Maravilhoso. R$8,89. Mesmo modelo. Comprei um vermelho também. Pra montar os meus lookitos. Olha que lindo. R$8,89 também. Ó. Que maravilhoso. Pra dar close. Vale a pena. Porque, olha, são mega resistentes. Esse aqui foi R$8,99, ó. Eu queria um branquinho. E aí eu comprei no mesmo modelo de um verde que eu comprei da outra vez. Que eu achei lindo. Aí eu comprei o branco. Eu não gosto muito de óculos branco, não. Mas eu comprei. Vai que algum dia eu preciso usar. Comprei. R$8,99. Comprei esse modelo mais arredondadinho. E ele é verde. Olha que lindo esse verde. É um verdezinho muito bonito. Extremamente boa. A qualidade. E a lente parece ser da cor do óculos. E ela vai ficando degradê, sabe? Esse aqui foi R$11,80. Olha que lindo. Eu amei esse modelo no meu rosto. Achei tudo. R$12,00. Esse aqui eu achei maravilhoso. Mas eu achei que ele fosse ser mais lilás. Mas olhando aqui, ele tá praticamente da cor da imagem. Ou seja, quem errou fui eu. Esse aqui custou R$10,70. Eu achei ele bonito. Ó. É nesse tom assim, meio lilás. Só que eu achei ele mais azulado do que lilás. E ele tem esse desenho dourado aqui, ó. Tá vendo? Mas é plástico, viu? Não é ferro, não. É bem plástico. E aí tem essa lente meia avermelhada, sabe? Meia laranjada. Achei lindo também. Maravilhoso. Mas eu queria que ele fosse mais lilás. Ele é quase azul. E por fim, o mais caro de todos. R$15,99. Eu nem achei tão incrível assim, ó. Foi esse aqui. Ele é um rosão neon. E a frente ele é laranja. Achei lindo também. Mas não achei tudo isso, não. Pra custar R$16,00. Não achei tudo isso. Porém, amei. E aí, tem outros. Calma aí que eu vou mostrar agora os outros. Teve um que eles mandaram errado. Na cor errada. Mas eu achei lindo também essa cor. Porém, é igual o outro verde que eu já tinha, né? Que eu já tinha pego. Mas ó, esse aqui é o que veio errado. Eu pedi, eu acho que um preto. E veio esse. E custa R$8,89 também. Ele é mais fininho, ó. E mais esgateadinho que o outro. Eu achei lindo esse aqui também no meu rosto. Muito bonito. E aí, eu acho que esse aqui foi o que mais me deixou triste. Ai, ai. Esse aqui é o mais diferente de todos na imagem. Porque na imagem ele tá tipo um amarelão. Só que na legenda tava escrito orange e brown. Ou seja, eu confiei mais na imagem do que no escrito. E ele veio laranja. Mas é bonito. É bem bonito. Esse aqui é daquela mesma armação do verde escuro. Do outro vídeo, ó. Lindíssimo também. A lente é marrom e ele é bem alaranjado. Mas um alaranjado mais queimado, sabe? Lindíssimo. Lindíssimo. E esse aqui custa R$11,99. E aí, dessa mesma armação, comprei um preto com essa lente mais avermelhada. Mais marronzinha, tá vendo? Mais transparente. Que eu também achei lindo. E por fim, um óculos azul. Cara, eu amei esse óculos. E tipo, quando você coloca ele, parece que tá um solzão do caramba. Mas eu amei. Eu achei ele muito bonito. E ele foi R$11,50. Achei lindíssimo. Lindíssimo. Qualidade dos óculos, excelente. Tô apaixonada. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Me conta o que vocês acharam, se vocês gostaram dessas. Qual foi a sua peça favorita? Eu acho que de todas. Ai, não sei. Eu amei o blazer azul. Ai, não sei. Mas acho que eu vou ficar com o blazer azul. E dos óculos. Acho que foi o óculos azul também, gente. Eu achei ele diferentão. Muita gente vai odiar. Mas eu achei ele muito bonito. Muito diferentão. Comenta pra mim aqui o que vocês acharam. Se eu posso continuar trazendo esse estilo de vídeo. Eu sei que vocês amam. Então comenta muito. Curte, compartilha. Que vocês vão me ajudar demais. Beleza? Então é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.